Olá, o programa Nossa Saúde está começando. Toda semana você vai ver aqui informações sobre iniciativas positivas, projetos, pesquisas, campanhas que estão sendo realizadas em Santa Catarina na área da saúde. E nesta primeira edição nós vamos falar sobre o transplante de medula óssea e também sobre o trabalho de excelência que é feito pelo CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas em Florianópolis. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Nossa Saúde. E o nosso convidado de hoje é o médico Jaysson Bortolini, hematologista, que é coordenador do Centro de Transplante de Medula Óssea do CEPOM. Doutor, muito obrigada por ter vindo para falar sobre esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço o convite e estou aqui representando o CEPOM. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o transplante de medula e esse trabalho que a gente desenvolve aqui no estado de Santa Catarina. Esse belíssimo trabalho, né doutor? Exato. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a medula óssea e que função que ela exerce no nosso corpo. Certo. Sempre que eu vou explicar sobre isso, eu costumo fazer um comparativo com a medula óssea do boi, que fica fácil de entender. Os telespectadores podem lembrar da carne bovina, do tutano que está dentro do osso da carne bovina, que se come em sopa, isso é bastante comum lá no Oeste de Santa Catarina. Eu sou do Oeste de Santa Catarina. Enfim, o que está dentro do osso é a medula óssea. A medula óssea é uma estrutura, é um tecido do corpo humano que produz as células do sangue, produz todas as células do sangue, que são os leucócitos, as plaquetas e as hemácias. É um tecido vital e que, como qualquer órgão do corpo humano, ele é cometido por doenças. E aí entra o transplante de medula óssea. Quando o paciente sofre de alguma doença, por exemplo, leucemia aguda, linfoma, mieloma, que são tumores da medula óssea, são cânceres da medula óssea, ele acaba sendo, em algum momento, oferecido o transplante de medula óssea como uma opção terapêutica, como um dos tratamentos para o paciente. Isso seria, então, o que é a medula óssea e como ela funciona. Ah, então, antes de você chegar ao transplante de medula óssea, você tem toda uma gama de tratamentos que é feito, é isso? Exato. O transplante de medula óssea é uma etapa do tratamento. Na grande maioria das vezes, salvo algumas exceções, a gente precisa preparar o paciente para o transplante. Ele é uma etapa de um processo longo e bastante importante para depois você poder tratar de forma adequada. Então, você faz, normalmente, quimioterapia, poliquimioterapia nos doentes, com essas doenças. Prepara ele e, num segundo momento, faz o transplante de medula óssea para finalizar essa etapa de tratamento e concluir. Em alguns casos, levar a cura, que é o nosso grande objetivo. Em alguns outros casos, infelizmente, a gente não consegue oferecer cura, mas consegue oferecer um prolongamento da vida, com qualidade de vida. E a medicina sempre é uma ciência que evolui muito, né? Então, o que eu estou falando hoje vale para hoje, para daqui a um ano eu não sei, a resposta é essa. Se a gente voltar no tempo, eu tratava, por exemplo, mieloma múltiplo, que é uma doença que a gente usa, o transplante de medula óssea, de uma forma totalmente diferente, há dois anos atrás, do que eu trato hoje, porque a medicina evoluiu. Então, a gente sempre está tendo novas opções terapêuticas. Então, a gente sempre responde para o paciente que, hoje, o tratamento é desta forma, o que vai acontecer daqui a um ano, dois anos. A gente não sabe, né? Doutor, nós temos algumas perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores e a gente vai ouvir agora a dúvida da Jennifer da Rosa, de 26 anos. Doutor, gostaria de saber como é feito o transplante. Bom, então vamos responder a pergunta da Jennifer. Ela quer saber como é feito o transplante de medula óssea. Então, aqui já é importante a gente dividir o transplante nas suas modalidades. Transplante é o nome genérico para procedimentos totalmente distintos. A gente tem o transplante autólogo de medula óssea, quando o próprio paciente doa células para ele mesmo, depois eu vou explicar em detalhes isso. A segunda modalidade, que é o transplante halogênico de medula óssea, é quando um doador doa para o paciente, né? Então, uma segunda pessoa entra na história. Normalmente, um doador é o irmão do paciente, quando não o irmão, um doador não aparentado, que é um doador que a gente busca num banco de medula óssea. E ainda mais recentemente, a gente tem uma terceira modalidade que é chamada de haplo idêntico. Hplo idêntico é ou o irmão não compatível, que passa a ser o doador, ou o pai ou a mãe do paciente também podem ser doadores. Então, essas seriam as modalidades de transplante. E como ele é feito, de uma forma geral, você precisa preparar o doente com quimioterapia. Você faz uma sequência de quimioterapia. Interna o paciente, coleta as células do doador. Depois o doador tem alta. Essas células são congeladas num ambiente especial. A gente faz mais quimioterapias no paciente. Depois de um período de dois a três dias de quimioterapia, a gente infunde. A gente coloca as células que foram retiradas do doador, congeladas. A gente descongela e coloca no paciente. E aí, nesse momento, vem a parte mais crítica. Porque tudo que eu falei até agora é uma parte de preparação. A infusão das células é um procedimento relativamente simples. Quando você infunde, o paciente já sofreu quimioterapia e já destruiu a sua medula óssea. A sua medula óssea perde a função. Para que a nova medula óssea introduzida passe a assumir essa função. Até a nova medula óssea funcionar, isso é um período que varia de um paciente para outro, mas em torno de 15 a 20 dias sem produzir células do sangue. Praticamente sem produzir. Então, esse é um período onde você não produzindo células, você precisa repor as células através de transfusão de sangue. ou de plaquetas. Ou ainda as células de defesa, que são células produzidas pelo sangue. Nesse período você não vai ter as células de defesa. Então, você precisa estar no ambiente, que é um ambiente adequado para isso, onde é monitorado o controle do ar, que as pessoas respiram. É monitorado, os cuidados de higiene são redobrados. A alimentação tem que ser específica para esse cenário. Porque esse período é um período crítico, onde as infecções, já que eu não tenho defesa, as infecções acabam acontecendo e provocando uma série de complicações nos doentes. A gente conhece muito bem as infecções desses doentes, então a gente já prepara ele para as infecções que ele vai ter. A gente dá profilaxia, ou seja, a gente dá antibiótico, antifúngico e antiviral, antes do doente ter a infecção. Isso é bem conhecido na medicina, e isso faz uma diferença enorme para a recuperação desses doentes. Então, o transplante de medula óssea, de uma forma geral, ele é um processo e não um único procedimento. Ele é um processo que envolve, desde o diagnóstico da doença, o tratamento pré-transplante, na maioria das vezes quimioterapia, por muitos meses, até anos, dependendo dos casos, e aí, num terceiro momento, o transplante de medula óssea. E não termina no procedimento, termina no pós-transplante, que acaba sendo, quando ele sai do hospital, que é um período de internação em torno de 30 dias, ele acaba ficando num acompanhamento diário, por mais dois a três meses. Ele é visto no que a gente chama de hospital dia, que ele vai para casa, mas volta todo dia para o hospital. Ele vai de manhã para o hospital, faz o procedimento, o atendimento, e aí, à tarde, ele retorna. Ele fica durante o dia no hospital, e à noite, ele passa em casa. Esse processo todo aí vai mais uns três a quatro meses, dependendo do caso. É um processo bastante longo, né? E as pessoas têm algumas dúvidas. É um procedimento doloroso? Bom, a gente pode dividir aqui em dois momentos, assim, quem está recebendo e quem está doando. É importante salientar isso. Vou falar primeiro para quem está doando medula óssea, né? A gente pode coletar do doador de duas formas. As formas é através do sangue. A gente coloca, a gente dá um medicamento para o doador, coloca ele numa máquina onde circula o sangue, e retira as células da medula, que com esse medicamento a gente fez ir para o sangue. Essa é uma forma de coletar. Segunda forma de coletar é levar o doador para o centro cirúrgico, anestesiar e retirar as células da própria medula óssea. Essa é uma segunda forma de coletar. E aí, dependendo do caso, dependendo da opção do doador, o doador pode optar, a forma que queira doar, a legislação brasileira permite isso. Então, essas são as duas formas de doar. Esse procedimento é isento de dor para o doador? Não. A resposta é não. Não é isento de dor. Obviamente, isso causa algum tipo de dor. Mas dor que a gente consegue controlar muito bem com as medicações. Normalmente, o doador passa um período no hospital, um ou dois dias, dependendo do caso. E é submetido a um procedimento anestésico. Ele acaba indo para o centro cirúrgico para fazer essa coleta em alguns casos também. Então, não é isento de dor. Mas é uma dor, enfim, que é totalmente controlável. A gente tem condições de tratar isso de forma adequada para que o paciente não fique sofrendo demais. No caso, o doador. E o paciente, aí é o receptor, é quem recebe o transplante. O procedimento em si, ele não é dolorido. Ele é uma transfusão de sangue. A gente não põe a medula lá dentro do osso. A gente põe no sangue e a célula vai, para dentro do osso e começa a produzir células da medula. Esse não é um procedimento dolorido nesse momento. Mas depois, devido à queda da defesa, o paciente acaba tendo infecções, acaba tendo o que a gente chama de mucosite, que é a lesão na mucosa, desde a boca até o ânus. Isso acaba sendo bastante dolorido. Mas a gente tem recursos para tratar a dor bastante eficazes. Hoje, a gente consegue, de uma forma geral, minimizar essa sensação de dor. Casos de morte são comuns? Bom, é um procedimento altamente crítico dentro da medicina. Talvez um dos procedimentos mais complexos da medicina, porque envolve uma série de etapas. E realmente a gente precisa destruir o que produz células de defesa no organismo humano. Isso dá para se entender que é complexo. E aí, realmente, nem todos os casos a gente tem sucesso. Normalmente, os pacientes que vêm a falecer pelo procedimento acabam morrendo de infecção. Esse é o que acontece. Mas, felizmente, é numa minoria dos casos. A gente tem que lembrar que são doenças extremamente graves. Ninguém submete o paciente a um transplante, que é um procedimento que tem risco de complicação, por doença simples. A gente submete, a gente indica o transplante para doenças, que se a gente não fizer o transplante, o paciente vai acabar falecendo da doença. Então, o benefício do transplante acaba sendo, obviamente, maior do que o risco. E aí, a gente acaba indicando para os pacientes. E nós vamos fazer agora uma pausa no Nossa Saúde e voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações para você. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje entrevista o Dr. Jaysson Bortolini, hematologista, que coordena o setor de transplante de medula óssea no CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis. E agora nós vamos mostrar uma reportagem que nós fizemos lá nesse Centro de Transplante de Medula Óssea, que funciona dentro do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Nós fomos até lá, então, conversamos com um especialista e também conversamos com uma paciente, a Viviane. Ela contou para a gente como é que a doença dela, a leucemia, foi diagnosticada, contou sobre a experiência do transplante, uma história realmente emocionante que você vai ver agora. O CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas em Florianópolis, é o responsável por todos os transplantes de medula óssea feitos em Santa Catarina. É o único lugar no Estado onde o procedimento é realizado. A unidade de transplante funciona dentro do Hospital Celso Ramos, na capital, e recebe pacientes de todo o Estado. São pessoas encaminhadas de outras unidades de saúde, portadoras de doenças como a leucemia. Elas permanecem meses em tratamento, antes e depois do transplante. Fazem quimioterapia e, se for preciso, o transplante. Depois, então, vem a recuperação. A motorista Viviane Silvestre Nunes, de 36 anos, passou por todas essas etapas. Eu fui até um hospital, o Hospital Florianópolis, e lá a médica que me atendeu disse pra mim, ó, a gente não tem especialista aqui, mas eu preciso que tu vá no Celso Ramos. Lá tem especialista e lá tu vai ser bem atendida. Daí eu perguntei pra ela o que era, daí ela disse assim, eu não posso te confirmar nada. Tá? Mas eu acredito que seja leucemia, mas tu vai conversar com o médico direitinho, mas vamos ver. Então eu já saí de lá muito desesperada, nervosa, e fui até, e vim até, no caso, o Celso Ramos. Cheguei aqui, um médico me atendeu, era um clínico geral. E eu com o exame na mão, passei pra ele a minha situação, ele chamou um dermatologista e só voltou e falou pra mim, ó, tu precisa ficar, tu tá no melhor lugar, vai te tratar, só que tu faz com leucemia. Então aquilo pra minha casa caiu, né? Não perdi o chão, perdi, não sabia o que ia acontecer, porque até então a gente não sabe qual é a situação da doença em si, né? A gente não conhece, a gente vê televisão, a gente vê em novelas, só, mais nada. Todos os dias eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, né? Que ficaram comigo, ninguém me deixou sozinha em nenhum momento, apesar assim que a gente quer ao mesmo tempo fugir, mas não quer ficar sozinha. O carinho de irmãos, pais, esposas e maridos é fundamental. Ajuda o paciente a enfrentar melhor esse momento tão delicado da vida. A minha família e a família dela se uniu pra tentar dar o maior apoio possível, que foi uma situação bem difícil, assim. Todos os dias chegar em casa e ela não tá em casa, tá só eu e a minha filha, então é uma situação bem triste. Mas, ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo com essa questão da doença e foi superando e foi vendo que também não era tudo aquilo que a gente imaginava. Que quando você fala de leucemia, você imagina que a pessoa vai morrer daqui a 30 dias. Mas não é isso. Foi uma experiência bem... Uma experiência de vida, assim, até muito boa. Então, com isso a gente aprendeu a se ater mais aos detalhes, a cuidar mais um do outro. Então, com essa situação toda, a gente aprende muito. Depois do transplante, Viviane volta à unidade uma vez por semana. É quando vê médica e enfermeiras que cuidaram dela. A paciente foi a primeira transplantada a receber medula de um familiar. A doadora foi a irmã caçula dela. Essa é uma novidade em Santa Catarina. Até o ano passado, o CEPOM fazia apenas transplantes usando células do próprio paciente. Agora, já é possível receber a doação de um familiar. É o chamado transplante halogênico. No final do ano de 2018, nós começamos, então, também com o transplante halogênico. Então, estes mil transplantes, eles estão compostos de transplantes especialmente dos autólogos, que a gente já vem fazendo há muito tempo. E o autólogo, então, é aquele transplante onde o paciente, ele é o próprio doador das suas células. E o halogênico que a gente vem fazendo, então, há pouco tempo, desde, então, do final do ano de 2018, é um transplante um pouco mais complexo, onde as células, elas são provenientes de outra pessoa, né? De um doador. A unidade foi inaugurada em 1999 e tem 11 leitos. No local, os pacientes têm direito à equipe médica 24 horas. São de 15 a 20 especialistas nesse trabalho à disposição. Há também nutrição especial e outros tantos cuidados. Hoje, esses pacientes, eles têm um atendimento especializado de uma nutricionista. Inclusive, as refeições deles são preparadas separadamente aqui dentro, né? É uma refeição especializada, é uma refeição para os pacientes que são imunossuprimidos. Por isso, tem todo um cuidado especial. Além disso, esses pacientes, também, por ficarem mais debilitados no período pós, né? Eles têm um acompanhamento também de uma fisioterapeuta, que os atende aqui diariamente. Nós também temos a psicóloga, que dá muito apoio para eles, já que, com certeza, também o transplante afeta a parte psicológica. Temos também uma terapeuta ocupacional, que também é essencial nessa recuperação deles, né? Ela promove atividades diárias aqui com eles, que é super interessante. E, por fim, nós também temos uma dentista, né? Na verdade, são duas dentistas que os acompanham diariamente e elas realizam um procedimento que faz toda a diferença no tratamento, que é a laser terapia. Esse carinho todo é parte do atendimento que salva vidas e dá esperança a quem mais precisa dela. Nós vimos aí na reportagem, né, que o transplante de medula óssea é feito dentro do hospital, o governador Celso Ramos, mas quem coordena tudo, inclusive com uma unidade dentro do hospital, é o CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis. Lá são feitos, em média, oito procedimentos por mês. Em 20 anos de trabalho, gente, foram feitos mais de mil transplantes de medula óssea. Doutora, a gente mostrou aí o caso da Viviane, né, que recebeu o transplante, ela teve leucemia, precisou, então, fazer esse procedimento. Lá no CEPOM, ela teve toda uma equipe, uma equipe multidisciplinar que cuidou dela, né, na verdade, um batalhão de pessoas que estão lá para dar suporte para o paciente. E o que vale registrar um trabalho feito todo pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, trabalho diferenciado, né? Sim, exato. Bom, eu tenho o maior orgulho de trabalhar nesse serviço, né, não só de coordenar, fazer parte da equipe CEPOM, a gente fala que é a nossa família, porque é isso mesmo que acontece. O CEPOM é um hospital público do governo do estado de Santa Catarina, né, que serve para esta modalidade terapêutica, que é o transplante, o estado inteiro. Então, a gente transplanta pacientes de qualquer lugar de Santa Catarina, né, isso é bastante importante. O transplante é o único serviço, seja público ou privado no estado, não existe serviço de transplante até então em nenhum outro local que não seja o CEPOM. Então, a gente oferece o serviço para 100% do território catarinense, né? Então, os pacientes são diagnosticados nas suas cidades, nos seus CACOMs e UNACOMs, que são as unidades de tratamento de câncer do Sistema Público de Saúde, e são encaminhados para o nosso serviço no CEPOM, onde eles são transplantados. O CEPOM é a instituição que é coordenadora, onde tem o transplante, mas o transplante é um procedimento que não é feito só pelo CEPOM. Na verdade, a gente une forças aí com o associado ao Emosc e ao Hospital Governador Celso Ramos, os três unidades do governo do estado de Santa Catarina. Então, a união dessas três instituições, a gente consegue oferecer essa modalidade de tratamento para os doentes. Mas sim, o CEPOM tem essa característica de um serviço bastante humanizado e bastante complexo, não só oferecendo suporte médico, mas sim multiprofissional, né? Só no transplante a gente tem em torno de oito ou nove especialidades da área da saúde envolvida, desde o terapeuta ocupacional, os médicos, os programas de residência médica, onde a gente forma os futuros profissionais em transplante de medula e hematologia. A gente tem enfermagem, uma equipe multiprofissional, formada por um administrativo, enfim, uma série de profissionais envolvidos nesse processo. E a Viviane, o caso que a gente acabou de ver na reportagem, foi a nossa primeira paciente do transplante halogênico de medula óssea. Só relembrando, eu falei antes, o transplante halogênico é quando eu venho de um doador que não é o próprio paciente, um doador familiar, no caso, a irmã dela, né? Então, ela foi o primeiro transplante que a gente realizou aqui no estado, até então, isso foi em novembro do ano passado, até então os doentes precisavam viajar, precisavam ser deslocados para outros estados para receber esse tratamento. E a gente tem que lembrar que o tratamento é longo, e os pacientes acabavam se mudando, né? Tendo que ter uma residência temporária em outro local. Hoje a gente consegue oferecer isso, a gente iniciou em novembro esse processo, e hoje a gente já tem seis pacientes transplantados nessa nova modalidade, onde o doador é um irmão aparentado, né? Ou seja, um irmão do mesmo pai e da mesma mãe sendo compatível. Então, esse é o nosso novo serviço. É um grande avanço, né? Um grande avanço, e não só para os pacientes de novo daqui, mas sim de todo o estado, a gente consegue oferecer essa opção de tratamento. Com relação às doações, como é que está o CEPOM hoje? É preciso que as pessoas doem medula óssea ou a demanda está ok hoje? Qual é a situação atual? Em relação à doação, a doação, isso fica a cargo do EMOSC, o EMOSC é o centro de referência para a doação de medula óssea. Na verdade, você não doa medula óssea, você vai lá e se cadastra para ser doador voluntário, apenas com uma amostra de sangue, é colhido no momento uma amostra de sangue, você entra para os seus dados da medula, entra para um banco nacional e também internacional de doador voluntário e a partir daí, quando você não tem um doador familiar, ou seja, um irmão compatível, você busca um doador nesse banco. Isso, a gente tem um número considerável, consideravelmente bom a nível Brasil de doadores, a gente tem praticamente a quantidade de doadores necessária para o que a gente precisa, claro que nem todo mundo vai ter o seu doador, mas de uma forma geral, isso é grande no Brasil, funciona de uma forma adequada. Mas é importante salientar que hoje a gente tem uma nova modalidade, uma terceira modalidade, onde a gente vai usar como doador de medula ou o pai, ou a mãe, ou o irmão não compatível, esse chamado de transplante haplo idêntico. E a gente não precisa mais buscar um doador fora da família, a gente vai conseguir, hoje ainda não são para todas as doenças, não são para todos os casos, mas já para uma grande considerável quantidade dos casos. Então, no futuro, a gente imagina, e isso tem se mostrado cada vez mais real, que a gente sempre vai ter um doador para o nosso doente, sempre. seja ele aparentado 100% compatível ou aparentado 50% compatível, 80% compatível. Então, a medicina evoluiu para que isso fosse possível, justamente para a gente não depender de ter um doador, de se buscar um doador, e que muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, a doação é possível, deve ser feita, mas a gente tem que lembrar que hoje, cada vez menos, a gente usa menos o doador não aparentado, o doador voluntário, e, sim, o doador dentro da família. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria saber do senhor, quais são os maiores desafios do CEPOM hoje? Bom, os desafios sempre são grandes, né? A gente está contando de uma conquista que demorou anos para ser construída, né? A gente está falando de serviço público, de empenho de multiprofissional, de trazer formação que a gente não tinha no Estado, profissionais de fora do Estado, para a gente conseguir chegar nessa conquista do transplante. Mas a gente tem muitos desafios. Primeiro, é número de leitos, e aqui eu não falo só de Santa Catarina, eu falo de Brasil, a gente tem hoje, por incrível que pareça, a gente tem doador, de uma forma geral, não se falta muito, né? A gente tem doador para praticamente todos os pacientes, ou para a maioria deles, mas a gente não tem leito para transplantar os doentes, não tem cama no hospital, falta-se leito. Isso é um problema da saúde pública, de uma forma geral. Não é diferente aqui, em Santa Catarina, a gente consegue ter um cenário um pouco melhor. Eu tenho 11 leitos para transplantar os doentes do Estado todo, é uma quantidade considerável, mas esse é um grande desafio. A gente oferecer mais leitos hospitalares para esses procedimentos. Doutor Jair, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por falar sobre esse assunto tão importante para a gente, que é o transplante de medula óssea, principalmente o trabalho que é feito no CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas. Um trabalho realmente, como a gente viu aqui, de excelência, que é referência e é o único no Estado a fazer esses procedimentos. Parabéns a você e para toda essa equipe multidisciplinar que atende lá. Muito obrigado, que agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído passando essas informações para os telespectadores. Com certeza, contribuiu bastante. E o Nossa Saúde, então, vai encerrando aqui. Muito obrigada pela sua audiência e lembrando que você pode participar e pode ajudar a gente a fazer o próximo programa. Se você tiver aí uma sugestão de uma iniciativa positiva, de uma pesquisa, de algum projeto positivo na área da saúde, mande um e-mail para a gente, o e-mail está aparecendo aí na sua tela, mande a sua sugestão que a gente vai ter o maior prazer de lhe ouvir e que você ajude também a gente a fazer um programa cada vez melhor. Muito obrigada e até a próxima!